Mais um vídeo de análise dos episódios de Percy Jackson, e hoje a gente vai analisar e falar tudo sobre o episódio 6, que é o episódio que a gente tem o Cassino Lotus, inclusive, e que, pra falar a verdade, teve tanta mudança nesse episódio, que a música foi um mero detalhe. A gente nem percebeu a música direito. E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos, e sejam muito, mas muito bem-vindas ao meu canal, viu? Vocês já sabem como rola a análise aqui no canal, então a gente vai falar todas as mudanças entre o livro e a série. Eu vou falar pra vocês também o que eu gostei de mudança, o que eu não gostei. E, principalmente, analisar cenas, ver o que a gente gostou, ver o que a gente não... Enfim, toda aquela parafernáquia, a gente já sabe. Se você ainda não assistiu os outros episódios de análise, tem todos aqui no canal. Eu vou deixar a playlist na descrição e também no card aqui em cima pra vocês. Óbvio, aproveitem pra deixar as considerações de vocês aqui nos comentários, sempre com amor, paz, alegria. Tô calma. Deixa o like nesse vídeo pra enviar esse vídeo pra mais pessoas, isso me ajuda muito. O YouTube recomenda quando vocês deixam o like. E se inscreve no canal, vai ter vídeo até o final dessa série de Percy Jackson. E depois a gente volta com os vídeos de vlog de leitura, resumão, tá? Que vai ter resumão de Crescent City, de Cidade da Lua Crescente. Eu tô mega atrasada, gente, mas o que importa é que vai ter resumo do primeiro e do segundo livro, tá bom? Eu sei que eu vou estar atrasada nisso, mas eu vou no meu tempo, porque aqui demora pra fazer esses segundos. Vai ter vlog de leitura dos livros de sangue cinzas, então já vai se inscrevendo aí no canal pra não perder. Então bora lá, vamos analisar o episódio 6, a ida de uma zebra para Las Vegas. Nossa, eu tenho tanta coisa pra falar desse episódio. Ele foi o menor episódio, mas foi o que teve mais mudanças, inclusive mudanças que eu gostei a princípio. Mas muitas coisas assim pra gente comentar e pra gente... Enfim, vocês vão ver. No geral, eu gostei muito desse episódio. Eu achei que ele foi mil vezes mais dinâmico do que os outros, mil vezes mais envolvente. Trouxe muito mais informações importantes pra gente na ativa principal da série. E inclusive foi o episódio que eu mais fiquei com vontade de assistir o próximo episódio logo. Eu queria que tivesse o episódio 7 ali na mesa pra gente já assistir. Inclusive foi o único que isso aconteceu comigo. Parece que agora eles engataram mesmo nessa ideia da série. Tem muitos mais momentos envolventes e instigantes pra gente, o que é super necessário nesse tipo de série. Mesmo eu não gostando nada dos blackouts que acontecem durante os episódios, que é basicamente essa ideia da edição. Eu sei que essa é a ideia de corte de capítulos, mas pra mim não funciona e não tem um motivo plausível a não ser esse. Que não é um motivo concreto o suficiente pra ter um blackout. E eu também não gosto do tempo da série. Eu não gosto de, tipo, ter 30 minutos de série. Até porque é uma série de fantasia, eu entendo que seja infanto juvenil. Mas o público é muito mesclado, então pra mim não faz sentido ter só isso de tempo de episódio. É só isso! A gente começa esse episódio com um sonho do Percy. Ele tá sonhando com o diretor dele da escola do internato, que aparece lá no primeiro episódio, lembra? Ele aparece lá naquela reunião que tem, que inclusive aparece o Rick Riordan, assim, sentadinho do lado dele. Esse diretor, ele tá conversando com o Percy nesse sonho, só que ao invés de ser o diretor, ele aparece como uma entidade maior, que quem já leu o livro já sabe quem é. E tá conversando com o ladrão de raios. Só que esse ladrão de raios não aparece, né? A gente não vê ele. Mas dá a entender que tem alguém sentado na frente desse diretor conversando com ele. E aí, determinado momento do sonho, ele percebe que o Percy está lá, que ele está bisbilhotando aquela situação. Ele começa a se dirigir para o Percy até que ele acorda. Na série, acontece dessa forma. No livro, também acontece dessa forma, tá? Só que essa parte é uma sequência de sonhos do Percy. O Percy começa, assim, sonhando com o diretor. Ele vem fazer um teste lá e ele fica totalmente perdido, porque ele sempre vai mal em testes. Mas essa parte é só o comecinho do sonho. Logo em seguida, ele começa a sonhar que ele vê uma menina em uma camiseta de força. E ele percebe que ele tá nessa camisa de força também. Essa menina, ela tem o cabelo bem preto, bem preto. E ela é meio punk, assim, sabe? Ela tem uma maquiagem forte. Se eu não me engano, tem alguns piercings e tal. Ai, papai, apaixonei. Ele supõe que é a Thalia. Inclusive, que é Thalia, né? Agora todo mundo vai falar Thalia. Mas como ele já tem algumas informações sobre ela, que ela, tipo, vestia essas roupas punks e tal. E como que ela era, a Annabeth contou também pra ele. Ele acredita que ela seja Thalia. Thalia. E ele começa a conversar com ela. Ela fala que um dos dois tem que sair dali. Entendeu? Um dos dois tem que fazer alguma coisa. E logo em seguida, a gente tem essa parte do sonho do cara conversando com o ladrão de raios. Que a gente vê na série. Só que no final dessa partinha do sonho. Depois que ele percebe que o Percy tá vendo lá. Ele tem essa relação de que ele entende que o Percy simplesmente se esgueirou sem querer. Pra dentro daquela situação. Então ele fala que... Ah, então é isso que você quer? Você quer saber mais sobre a sua missão? Então eu vou te mostrar mais sobre a sua missão. E aí o sonho dele é passado pra um lugar onde tem um grande trono de ossos. E parece um mundo inferior. Logo em seguida, ele vê a mãe dele nos pés desse trono. Toda amarrada e tudo mais. Como se ela estivesse sofrendo em perigo. Então ele fica desesperado pra salvar a mãe dele. E é nesse momento que ele acorda. Na minha opinião, cortou algumas coisas. Mas coisas que não foram tão essenciais pra série pra aparecer nesse momento. A Talia, principalmente, eu acho que ela só vai aparecer, talvez, no final, alguma coisa. Eu achei que ela poderia aparecer em algumas lembranças. Mas também não faz muito sentido. Senão eles já teriam que ter a atriz da Talia. E ela só vai aparecer mesmo na segunda temporada. Porque ela só aparece mesmo no final de O Mar de Monstros. Que é o segundo livro da série de Percy Jackson. Então, assim, não vejo tanta necessidade. E a história da mãe dele? Ele já sabe que a mãe dele tá lá no mundo inferior. Ele já tá correndo contra o tempo pra poder salvá-la. Então, basicamente, não vejo a necessidade disso. No livro, acontece de forma bem diferente. O Percy não sabe, não tem certeza absoluta que a mãe dele tá no mundo inferior. Antes do sonho, né? Voltamos lá no episódio 5. Que é onde essa informação aparece. A gente sabe que o Percy, na série, ele sabe que a mãe dele tá lá no mundo inferior. Porque lá no segundo episódio, o Groover que resolveu contar pra ele e tudo mais. E é por isso que move o Percy nessa missão. Mas no livro, na verdade, o que move o Percy pra fazer essa missão é que ele tem a esperança de que a mãe dele não tenha morrido e esteja no mundo inferior. Ele não tem plena certeza. Então, como eu disse num episódio passado, o Ares, quando ele faz aquele jogo, né? Que ela troca com eles. Vocês vão buscar o escudo. E, em troca, eu dou uma carona pra vocês. E ainda dou algumas informações sobre a sua mãe, Percy. Isso acontece no livro, tá? Na série, a gente não tem isso. Porque o Percy já sabe que a mãe dele tá no mundo inferior desde o episódio 2. No livro, então, é nessa parte, quando ele tá indo embora, né? É quando ele tá entrando no caminhão das zebras e tudo mais. Que o Ares dá essa informação de que a mãe dele realmente está no mundo inferior. E que ela só tá presa. Porque quando o Minotauro esmagou ela, ela virou uma névoa. O que só deixa o Percy ainda mais ansioso pra ir buscar a mãe dele. Além disso, é nesse momento também, dentro do caminhão, que a gente descobre que o Groover, que foi o sátiro que acompanhou a Talia, a Annabeth e o Luke, naquela escolta até o acampamento meio-sangue, que foi onde teve toda aquela batalha que a Talia virou um pinheiro. O Percy não sabia disso antes. Não foi quando eles estavam saindo do acampamento igual na série. Foi nesse momento do caminhão. Nossa! Mas também, são mudanças que eu tô falando pra vocês, porque no livro é realmente diferente. Mas que, na minha opinião, na série, eles colocaram um momento bom e que também não fez tanta diferença pra narrativa da história, sabe? Bom, no final do capítulo 5 também, a gente tem a informação de que o Groover tem uma teoria de quem seria o ladrão de raios, ou ele fala que ele sabe quem foi o ladrão de raios. Pô, sabe muito ele, cara. Eu fiquei mega curiosa pra saber disso, até porque no livro não acontece assim, como eu já disse pra vocês no episódio passado. E aí, eu comecei a tentar entender como é que ele sabia, né? Qual era as teorias, mas logo veio a resposta nesse episódio 6. Eles ligam de uma mensagem de íris pro Luke. Nessa mensagem de íris, eles descobrem sobre essa possível pessoa que roubou o raio, que seria a Clarice, filha de Ares. Porque provavelmente ele tava escondendo o ladrão de raios, né? Ocultando o ladrão de raios. Porque ele, justamente, o Ares quer uma guerra, ele quer que isso aconteça. Ele provavelmente deve estar ajudando o ladrão de raios, que deve ser a Clarice, a filha dele, a filha preferida dele. O que pra mim não condiz muito, porque ele já disse no outro episódio que ele odeia crianças e odeia os próprios filhos. Então, não sei se fez muito sentido. Mas, óbvio, ele poderia estar saindo pela tangente ali também. O ponto principal é que eles sabem que o Ares tá envolvido em tudo isso. Tanto na série, quanto no livro. Essa mensagem de íris no livro não acontece no caminhão. Ela acontece antes deles encontrarem o Ares. Mas, pra mim, fez total sentido ela entrar agora. Até porque algumas dessas mudanças que ocorreram nesse episódio tem muito mais motivação na série do que no livro. Só pra vocês terem uma noção. Tem muitas das coisas que simplesmente eles estão andando e encontram a coisa. Diferente daqui da série, que tem uma sequência e uma lógica pra eles irem em cada lugar. Então, eu curti muito mais essa sequência da série. E essa é uma delas. A mensagem de íris, eles só ligam pro Luke pra saber o que tá acontecendo no acampamento. Se tá tudo bem. Na série, eles ligam com uma motivação de contar que talvez eles saibam quem roubou o raio. Muito mais sentido pra mim. Gosto também porque é nesse episódio que a gente começa a perceber que tem algo muito maior acontecendo do que essa simples guerra entre o Poseidon e Zeus. A gente sabe que se o raio não chegar a tempo, vai ter essa guerra entre os dois. Mas que os sonhos do Percy mostram que vai ter uma coisa muito maior adiante. Que vai ultrapassar essa guerra. Então, é algo muito mais a longo prazo. E a gente já começa a ter esses sinais agora nesse episódio com algo mais concreto. Só de ouvir falar, dá até um arrepio. Achei muito engraçado também a referência que o Luke faz do Percy e Danabeth parecerem um casal de idosos discutindo a sequência do cronograma da viagem deles. Foi muito engraçado. E aqui a gente já começa a ter uma diferença, tá bom? Realmente tem essa parte em que o Groover quer ajudar os bichos. Eles descobrem que são traficantes. Então, eles soltam os animais correndo por Las Vegas e tudo mais. Achei muito engraçado e muito legal mesmo. No livro, os meninos não pensam em encontrar o Hermes no Hotel Flor de Lotus. Inclusive, eu até acho que essa parte não ficou muito explicada. Por exemplo, por que o Hermes tá no Hotel Lotus? Por que ele fica lá? Como que só ele vai saber a entrada do mundo? Enfim, eu achei que ficou meio confuso, tá? Isso não faz o menor sentido. Mas eu gostei muito do plot do Hermes e tudo mais, porque o que acontece? O Hermes não aparece no primeiro livro de Percy Jackson. Ele só vai aparecer no segundo livro, no Mar de Monstros. E eu, particularmente, não gosto da cena quando ele aparece em Mar de Monstros, no segundo livro. Eu acho muito cansativa. Eu acho o diálogo muito infantil. Enfim, eu não gosto da parte onde ele aparece. Eu acho que não tem um foco a parte que ele aparece. Ele dá informações jogadas e, pra mim, desnecessárias. Então, eu gostei muito mais que eles conseguiram encaixar o Hermes nesse episódio do Hotel Lotus. Por quê? Quando ele aparece no Hotel Lotus, a gente sabe muito mais informação. A gente sabe informação sobre como é a paternidade dos deuses. Tipo, que muitos deuses, eles não têm o direito de conversar com os filhos, né? Eles não podem. Apesar de eles amarem os filhos, não tem como eles intervirem na história deles. A gente percebe também que ele é um pai que queria resolver as coisas com o Luke. A gente sabe que eles brigaram e que, por ele, eles fariam as pazes. Mas o Luke não aceita, né? O Luke não quer isso. A gente sabe também que, provavelmente, o Poseidon tem essa vibe também de que quer ajudar o filho. E ele tá tentando, né? Nesses últimos tempos, ajudar o filho. Mas ele não tem total poder de fazer isso presencialmente. A gente também sabe sobre a mãe do Luke. Que é uma informação que a gente só vai saber no último livro de Percy Jackson. O último Olimpiano. Que, pra mim, perfeito aparecer agora. Até porque eu odeio que essa informação só aparece no último livro. Eu acho totalmente desnecessária. Se você quiser saber mais informações e minhas opiniões sobre os livros de Percy Jackson, eu fiz vlog de leitura falando tudo, tá? Então tem uma playlist com todos os livros de Percy Jackson. Enfim, a gente sabe que ela é uma vidente. A gente sabe que essa clarividência dela deixou ela meio louca da cabeça, né? Que isso não foi bom pra ela. E que o Luke culpa o Hermes por conta disso. Que são informações que a gente só vai saber no último livro. Então eu curti muito, muito, muito essa logística das coisas e o Hermes aparecer. Mas eles chegam ao Hotel Lotus de outra forma. Nos livros, eles saem do caminhão de animais. Eles vão andando a esmo lá pelos cassinos e tudo mais. Até que eles chegam num beco, onde só tem um hotel com uma grande flor de lótus brilhante, assim, piscando. Eles vêm ali a entradinha e tem um porteiro lá. E esse porteiro, logicamente, vê que eles estão mega cansados e cheirando mal, inclusive por conta dos animais. E ele fala, viu? Porque vocês não entram pra dar uma descansada, uma relaxada e tudo mais. Assim como toda a fórmula de toda a situação de Percy Jackson que acontece nos livros. Eles desconfiam que tem alguma coisa errada, porque nada é de graça. Mas eles entram mesmo assim, porque eles estão muito cansados. Eles precisam descansar e tudo mais. Então eles entram no Hotel Lotus. Quando eles chegam lá, já vem vários garçons e tudo mais, já mostrando que tem muita comida pra eles. Que tem um cartão cheio de crédito pra eles gastarem lá no hotel. Então eles vão ficando, inclusive, que tem um quarto de hotel lá, o 4001, pra eles ficarem. Eles descansam, eles dormem, aí eles jogam. E, tipo assim, tudo isso é regado de muito divertimento e de relaxamento pra eles. Porque eles já estavam muito cansados da viagem. Até o momento que eles começam a esquecer das coisas. E isso já engloba a mudança. Que, inclusive, eu viajo pagando falando sobre isso no Instagram hoje, inclusive. Que é uma geek me disse. E ela falou que existem momentos muito anticlímax na série. E esse é um deles. Porque tem justamente essa mudança em que, na série, eles entram no Hotel Lotus. E eles já sabem o que é o Hotel Lotus. Eles entram já sabendo, falando de uma história, né? Grega, um mito grego. Que tem a flor de lotus, que eles comem. E eles se esquecem do tempo, né? O tempo é distorcido. Então eles já entram pro hotel sabendo que isso vai acontecer. O que realmente corta toda a vibe. Porque a parte mais legal é justamente no livro. E também acontece no filme, tá bom? O filme tem muitas mudanças. Mas isso acontece no filme, eu acho bem legal também. Que é muito igual no livro. Que é o que acontece. O Percy que começa a perceber que a coisa tá um pouco diferente. Quando ele chega até um menino, que tá vestindo roupas meio velhas, assim. E esse menino, ele tem gírias dos anos 90. Tipo, joia, bicho, sabe? Umas coisas assim. E ele conversa com esse menino. E esse menino fala que ele tá jogando os dois jogos que foram, tipo, mais legais nesse último ano. Só que são jogos extremamente velhos. E aí ele descobre que esse menino acha que eles estão no ano de 1993. E é por isso que ele descobre que, tipo, quem fica no Hotel Lotus fica preso. Eu acho que é um plot muito mais legal de você descobrir, sabe? De você, peraí, tem alguma coisa errada. A gente vai ficar preso. Quanto tempo a gente ficou preso aqui até agora? Muita gente veio me falar, tipo, lá no da Medusa. Fazia muito mais sentido que a Anabete soubesse que era o Covid da Medusa. Porque eles estudam isso a vida inteira. Eles nos dizem... Gente, criança de 12 anos pode estudar o que seja. Às vezes não presta atenção. Anabete, saberia? Saberia. Mas assim, saberia de cara, com toda certeza. Cara, esse é o plot do livro. Isso é o mais legal. Isso é eles descobrirem com o tempo. E o público descobrir junto com eles o que tá acontecendo. Tem um perigo aqui, a gente não sabe o que é. É o ápice do episódio, sabe? É o plot do episódio. Como é que eles tiram isso? É muito chato. É muito chato. Torna o negócio assim... Ah, eles já sabem. E aí, o que vai... Fica fraco. Vocês entendem? Fica uma motivação fraca. Eu achei tão bobo. Realmente, eles deveriam saber. É o que eu pensava quando eu tava lendo o livro. Tipo assim, mano, como é que eles não sabem? Pra mim também não fazia sentido. Mas numa série que você precisa, tipo, de ação, de aventura, de tensão, não fica legal eles já saberem o negócio. Porque aí o plot seguinte não é o suficiente pra gente ficar envolvido no rolê, entendeu? Tem toda razão. No livro não tem a parte do Hermes. No livro não tem a parte do sátiro. Também não tem essa parte do táxi. Pra mim, a parte do sátiro, ela só serviu pra uma coisa. Que foi entender que um plot do Groover vai vir por aí, entendeu? São os links pra próxima temporada. A gente já viu o tio Ferdinando dele, que ficou preso lá no covil da Medusa, virou pedra. A gente já viu esse Augustus, que ele tá preso no Hotel Lotus. E com isso a gente vai entendendo que muitas pessoas da família do Groover estão buscando por Pan. E todos eles desapareceram. Então a gente vai descobrindo onde cada um está nesse processo. Até vir o plot principal do Groover, né? Que vai ser na segunda temporada. No segundo livro, inclusive. Então, pra mim, só disso serviu. Porque de resto, achei meio desnecessário também esse sátiro. Tipo, não falando nada, meio confuso. Ficou meio sem graça, eu achei. Enfim. Aí, essa parte do Hermes, eu achei mega legal. Como eu já disse pra vocês, achei super necessária. Inclusive, aquela cena onde ele pega no Percy e aparece um momento da vida dele. Muitas pessoas começaram a especular que cena seria aquela. E que cena apareceria pra Annabeth também. Como isso não aparece no livro, eu só tenho como especular também que eu acredito que como ele tava falando nesse momento sobre você amar uma pessoa, mas fazer tão mal pra ela que você não consegue ficar do lado dela, que você não pode ficar do lado dela. Eu acredito que nessa parte só poderia aparecer o Percy. Porque na vida dele, ele sempre foi colocado de escola em escola, internato em internato. Pra pessoas que tinham dificuldades, né? De aprender por conta da dislexia, pra adolescentes problemáticos, inclusive. E por conta disso, ele não ficava perto da mãe dele a maioria do tempo. E a mãe dele é o bem mais precioso da vida dele, né? Como a gente sabe. Então, ele ser expulso das escolas, ele ter que ficar nos internatos, toda essa situação de ter que ficar longe da mãe dele, provavelmente tem a ver com essa situação de que ele ama muito a mãe dele, mas ele não pode estar com ela. Porque, sei lá, ele faz ela triste quando ele é expulso. Enfim, essas coisas. O da Annabeth, provavelmente, apareceria o pai dela, né? Porque tem toda aquela questão... Ela fugiu de casa, porque o pai dela teve uma madrasta, mas que ela explicou lá nos episódios da Quimera. Então, provavelmente, seria essa a explicação, essas as cenas. Antes de eu sair do Hotel Lotus, eu preciso falar das referências pra vocês. Por quê? Primeiro que a gente teve uma informação do Rick Riordan, se não me engano. Mas eu sei que a gente teve uma informação de que o Nico de Ângelo e a Bianca de Ângelo iriam aparecer... Ia ter uma referência deles nesse episódio do Cassino Lotus. Por quê? Eu não vou falar spoilers, tá? Porque vai estragar totalmente a experiência de quem ainda não leu os livros e não sabe a história. A Bianca de Ângelo e o Nico, eles são dois personagens que vão aparecer lá em Maldição do Titã, que é o terceiro livro dessa série. Ou seja, eles apareceriam só na terceira temporada. Só que, no decorrer da história, a gente sabe que o Nico e a Bianca estiveram no Cassino Lotus nesse mesmo momento em que o Percy, a Annabeth e o Groover estiveram também. Mas, no livro não aparece nada. Enfim, não tem nenhuma referência no livro deles, assim. A gente só sabe que eles estavam no mesmo lugar que o trio, no mesmo momento. E aí, eles quiseram colocar essa referência dos dois justamente pros fãs, né? Aquele fanservice delicioso que, inclusive, eu adorei. Então, todo mundo começou a procurar onde estaria o Nico de Ângelo, onde estaria a Bianca de Ângelo, onde eles iriam aparecer e tudo mais. Inclusive, teve vários momentos em que eles falaram que foi uma parte super pequenininha e que, provavelmente, foi cortado até do resultado final da série. Então, eles nem sabiam se ia entrar essa referência ou não. Mas, óbvio que a gente começou a criar algumas teorias. E teve várias teorias lá no Twitter que eu cheguei a ver. Só que teve uma que eu percebi, outra que eu acredito que possa ser. E outras duas que eu acho que são referências, realmente, que estavam lá. Mas que, assim, foram só coisas referências. E não, tipo, os dois aparecendo, né? Que eu vou falar aqui pra vocês. Os mais reais que eu acho que é, é essa fotinho aqui, em que o Groover tá conversando com o Sátiro, se eu não me engano. E aparece um menino aqui atrás. Inclusive, dá pra gente ver, mais ou menos, que tem uma pessoa mais alta aqui do lado dele. Que, na minha teoria, enquanto eu tava assistindo, eu acreditei que poderia ser a Bianca. Mas, num segundo momento, eu também acreditei que poderia ser um advogado, que faz toda a parte ali de levar eles pro Hotel Lotus. E quem sabe a Bianca estivesse jogando o videogame ali na frente dele. Pra mim, poderia fazer total esse sentido. Até porque esse é o único menino de todas as referências que a gente pegou, que mais se aproxima das características do Nico que aparecem no terceiro livro. Os outros, tem alguns que chegam perto, mas esse é o mais parecido com o Nico. A segunda referência é que, nessa mesma parte que o Groover tá conversando, acho que com o Percy, ou com o Sátiro também, a gente ouve bem de fundo, mas bem de fundo, uma criança falar, Assim, é muito imperceptível. Tanto que, na hora que eu vi pela primeira vez, eu não escutei nenhuma Bianca. Não escutei nada de Bianca. Mas, depois, eu parei e fui ouvir de novo. E aí, eu consegui ouvir um Bianca, Bianca diferente. Porque o sotaque deles é diferente do nosso, né? Então, talvez, da forma que a gente fale Bianca, do cantado, talvez ele fale Bianca. Não sei, é diferente em inglês, sabe? Então, eu acredito que poderia ser. Bom, as outras duas referências que podem ter tudo a ver é um Fusca mega antigo que aparece nessa parte do estacionamento, que é da época, exatamente da época, em que o Nico e a Bianca entraram no Hotel Lotus. Provavelmente, eles não entraram com aquele Fusca, mas poderia ser do advogado deles, enfim, aquela coisa. Então, acredito que possa ser essa referência. Não vou falar o ano, porque senão vai ser um baita de um spoiler. E aí, também, tem essa referência do táxi, que essa foi muito genial, que eu acredito que pode ter sido. que no táxi em que o Percy dirige, tá escrito 3N17. E aí, uma menina no Twitter falou que poderia ser 3 de terceiro livro, que é o livro onde eles aparecem. N, de Nico, né? Obviamente. E o 17, porque é exatamente a página em que o Nico e a Bianca aparecem pela primeira vez. E eu vou até ler pra vocês, que é uma frase super simples, na verdade. É uma fala do Groover, inclusive. É a primeira vez que eles aparecem, então, eu acho que total pode ser uma referência. Eu acredito que, assim, como que a gente tem que lidar com referências? Eu vi muitas referências de, tipo, assim, pessoas lá no fundinho, coisas, assim, muito impossíveis de ver. E a gente tem que entender que uma referência não é aquela coisa mais difícil de você ver. É algo que vai, sim, estar claro pra gente. E que vai ser fácil de notar depois que a gente nota pela primeira vez. Vocês entendem? Então, não seria uma coisa muito escondida. Seria escondidinha, mas, assim, notou a primeira vez, sempre vê. Eu peguei essa justamente porque são as que eu acho que podem ser, sabe? O easter egg original. Bom, a gente tem o fato também da música da Dua Lipa, né? Que foi um avoroso total que a música da Lady Gaga não apareceu no episódio e no filme é uma música da Lady Gaga, né? O Poker Face e tudo mais. Que eu, particularmente, amo aquela cena no filme. Eu amo o Poker Face, inclusive. Tem essa música da Dua Lipa agora, que foi o Levitating, que eu amo essa música. Gente, eu amo o Dua Lipa. Eu sou fanzaça da Dua Lipa. Ela lança uma música, eu tô amando essa música. Enfim, eu curti muito essa escolha, na verdade. Não fiquei triste que não teve Poker Face, até porque existem alguns pontos, assim, acerca disso. A gente sabe de toda coisa da Disney com o Infanto Juvenil nessa série de Percy Jackson, então provavelmente eles não fariam nenhuma menção a jogatinas, enfim, Poker Face... Enfim, o filme é muito mais sexual do que a série e o livro. Então, era uma outra pegada mesmo. E eu vi muita gente, tipo, enjoada da música da Dua Lipa, mas as pessoas do tipo assim, nossa, essa música tá tão batida, ninguém mais aguenta ouvir Levitating e tudo mais. Só que ninguém parou pra pensar que, tipo assim, lá no ano em que lançou o filme e tocou Poker Face, ninguém mais aguentava ouvir Poker Face também. Eu era muito Little Monster. Eu amava esse CD da Lady Gaga. Eu comprei, inclusive, nas americanas, porque ela tinha um óculos nessa capa que era de diamante. Eu era muito frio quando eu era pequena. E aí, tipo, eu amei essa capa e eu ouvia o CD da Lady Gaga em looping. Então, tipo, eu sou apaixonada por Poker Face, por Just Dance. Ai, tem tantas outras que eu gostava do CD dela e que eu esqueci o nome das músicas, eu esqueço o nome de música com facilidade. Enfim, todo mundo ouvia Poker Face. Então, tipo assim, era um momento em que todo mundo gostava de Poker Face, mas também tava super batido. Super combinou pra mim a música da Dua Lipa. Não foi tão forte quanto Poker Face, pra mim, porque ela entrou num momento em que não deu destaque pra música. Mas também, a gente teve What is Love no outro episódio, pra mim, já venceu todos, sabe? O outro ponto que, assim, eu não curti muito foi a fala do Rick Riordan em cima do filme. Sim, a gente sabe que o filme foi super mal adaptado. Eu assistindo o filme depois, inclusive, eu vejo que o filme é muito sexual pra uma história que não tem nada de sexual, sabe? Tem nada adultizado nessa série. Inclusive, até o romance da Annabeth com o Percy só vai acontecer no último livro. Então, eu entendo todas essas mudanças, mas eu não gostei muito da fala dele, particularmente, tá, gente? Vocês podem ter a opinião que vocês quiserem. Eu tô falando a minha aqui. Eu não curti muito porque eu achei um pouco de ingratidão pelo que ele teve naquele filme, sabe? Aquele filme deu espaço pra Percy Jackson de uma certa forma, deu popularidade pra Percy Jackson de uma certa forma e fez com que Percy Jackson fosse adaptado pra uma série agora. Eu sei, tem os livros, eu sei, tem os fãs, mas, gente, a gente tem que entender que pra um livro ter um boom desse jeito, ele precisa ir pra mídia, ele precisa ir pro cinema, ele precisa ir pra uma série. Eu vejo, assim, tipo, coisas, coisas, por exemplo, a Kotar, Trono de Vidro, são histórias incríveis. Só que não é todo mundo que conhece e não é todo mundo que dá o devido valor porque é um livro, entendeu? E não foi pra mídia, não foi pro cinema ainda, não foi pra uma série. Eu não gostei muito dessa fala, tá? Eu, particularmente, não acho que o filme é ruim, eu só acho que ele não traz a proposta do livro. Como pessoa que nunca tinha lido o livro, eu amei o filme. Mas, como eu li o livro depois, pra mim, o filme não condiz com a vibe do livro. E é somente isso. O filme não é ruim. O filme é ruim se você comparar com o livro e se você entender que ele não foi fiel ao livro de maneira nenhuma. Passamos agora pra cena do táxi, que é uma cena que eu gostei muito, justamente porque ela não aparece no livro. O Hermes falou que a partir do momento que eles pisassem na estrada, o carro os levaria pra qualquer lugar que eles quisessem. Então, pra mim, isso foi super legal. Eu acho que super condiz com a história, né, que facilita todo esse trajeto e faz esse link importante porque no livro não tem esse link legal pra eles irem até Santa Mônica. Quando eles saem do Hotel Lotus, a Annabeth simplesmente coloca eles dentro de um táxi, né, ela fala a gente precisa ir pra Santa Mônica. E aí o táxi deixa eles lá e eles vão andando até que o Percy realmente entra no mar e tem aquela conversa com a Nereida que a gente já vai falar sobre ela também. E aí a gente tem algumas mudanças também sobre o que acontece nessa conversa. O fator principal é que o prazo não acabou. Então, o prazo que eles tiveram pro solstício de verão não acabou no livro. Eu realmente não entendi porque que eles colocaram que acabou na série. Tô muito curiosa pra entender isso. Outras diferenças é que no livro ele não tá esperando o Poseidon mesmo, sabe? Só tá indo pra Santa Mônica. A Nereida, né, que é esse espírito da água, ela fala pra ele não ser tão duro como o Poseidon. Ele tenta intervir na vida do Percy de forma indiscreta... É, indiscreta não. De forma indireta pra que não seja tão explícito porque é assim que os deuses têm que agir. Ela também fala que ele queria estar mais próximo mas ele tá se preparando pra uma guerra que ele não quer que aconteça. Uma guerra indesejada. Ela diz algumas coisas que são importantes pra ele como que o oráculo prevêu que ele teria uma importância muito grande mas que isso só aconteceria se ele chegasse na fase adulta que já é uma pré-visualização assim da previsão do oráculo que a gente vai ver mais pra frente. E então ela dá pra ele algumas pérolas pra ajudar quando ele estiver passando por algum apuro. ele até pergunta tá, mas o que elas vão me ajudar? Daí ela fala depende do que você tá passando dependendo do momento elas vão te ajudar a sair daquela situação a ser salvo, né? No livro eu vou deixar bem claro porque eu também achei que eles falavam no livro mas no livro não aparece a quantidade de pérolas que a Nereida dá pro Percy nesse momento. A gente só vai descobrir a quantidade lá no final do livro, tá bom? Então nesse momento a gente não sabe mas já é uma grande questão que deixou os fãs meio atordoados justamente porque a gente sabe que são três pérolas e não quatro pérolas porque justamente a quarta pérola estar lá atrapalha um pouco a ideia da última estrofe do oráculo ele vai falhar em salvar a coisa que mais importa pra ele então isso já ferra um pouco a situação e eu queria saber como é que eles vão resolver isso e sobre o prazo eu queria entender por que eles colocaram quatro pérolas e por que eles já falaram que o prazo acabou tô curiosa pra saber o que vai ser daqui pra frente depois a gente vai ter algumas situações que inclusive eu achei que não ia entrar na série e eu tô tão chocada de ter visto isso sabe aquela partinha depois do episódio que tem algumas ceninhas curtinhas nesse momento a gente vê uma pequena cena do Percy mas tipo assim dois segundos do Percy entrando em uma loja e ao contrário dá pra ler que é a loja que quer dizer o palácio de colchões d'água do Krusty e é exatamente a loja do Procrustus no livro tem essa cena eu acho extremamente desnecessária inclusive é uma das cenas que pra mim passaria batido dava pra dar um limbo nessa cena não precisava dessa cena não precisava dessa cena nada que vocês me digam vai convencer que precisava dessa cena no livro não precisava vai aparecer na série eu quero muito ver qual vai ser a ligação porque eu tô curtindo muito mais essas conexões na série do que no livro tá fazendo mil vezes mais sentido pra mim então eu quero ver como é que eles vão conectar depois a gente vê o mundo inferior e a gente vê a batalha de Hades que vai acontecer no próximo episódio inclusive tô mega animada pra assistir vai ter muita coisa pra falar pra vocês inclusive e pra fazer um geralzão ainda tenho que explicar algumas coisas no geral eu gostei muito desse episódio achei muito legal achei as mudanças super plausíveis aqui eu tô falando justamente as mudanças do livro e da série vejam o que vocês acham também se vocês gostaram ou não mas pra mim foi super legal eu só não sei até que ponto isso tá sendo bom pras pessoas que não conhecem o livro que não conhecem a história original eu até vi um tweet de uma menina falando assim gente tá sendo muito difícil pra mim entender algumas coisas da série de Percy Jackson eu venho aqui no Twitter e vocês me explicam porque eu não li os livros então tem muita coisa que não fica bem explicada e tudo mais mas até aí eu entendo e não entendo porque ao mesmo tempo que a gente tem informações a mais eu fico pensando mano toda série todo filme que é baseado em livro acontece isso sabe tipo eles dão esse suspense pra depois explicar melhor no final tem coisa que fica sem explicação mesmo mas tem coisa que vai se explicando com o tempo então assim vamos vendo como é que vai rolar as coisas num segundo momento eu queria explicar pra vocês também uma coisa falar uma opinião polêmica que eu tenho aqui que eu estou tendo nesses últimos tempos eu tô achando a série muito melhor que o livro e não é segredo pra ninguém que viu os meus vlogs de leitura que eu gostei dos livros mas pra mim foi extremamente difícil ler esses o começo dos livros os três primeiros livros porque eles são totalmente em encheção de linguiça em alguns pontos e eles não tratam da história principal eles não dão tantas informações sobre a história principal até o penúltimo livro então do meio do penúltimo livro pro último a gente tem uma enxurrada de informações que tipo assim poderiam ter sido dadas ao longo de todos os livros na minha opinião tá eu gostei muito mais da série porque ela traz essas explicações muito mais cedo pra gente ela faz conexões entre uma cena e outra que no livro não tem e isso facilita bastante pras pessoas terem uma sequência de histórias sabe eu acho que uma coisa também é que as pessoas que não leram os livros não entenderam essa mudança drástica de perspectiva da série por exemplo a minha amiga Mayara ela tá assistindo a série e ela só assistiu o filme e o filme ele tem muitas partes sexuais do Grover inclusive tem muitas outras cenas totalmente diferentes do Percy e da Betty eles estão mais velhos também é uma outra vibe e o livro ele não tem isso e ele é totalmente infanto-juvenil ele tem até alguns diálogos muito mais básicos e muito infanto-juvenil assim é pra essa idade é pra uma idade de 9 a 14 anos assim mais ou menos e a gente não pode negar isso porque esse era o perfil do Rick Jordan esse foi o público-alvo do Rick Jordan então eles não entenderam essa mudança de que a série seria infanto-juvenil essa foi a dificuldade das pessoas mas a partir do momento que isso foi se entendendo pra mim é muito mais legal ver por exemplo o Grover da série porque pra mim ele é muito mais esperto ele é muito mais envolvido nas coisas eu gosto muito mais dele na série sabe a mesma coisa que eu expliquei pra você das cenas e dessa dinâmica de saber a trama principal desde o começo as situações desde o começo então pra mim a série tá sendo muito mais legal que o livro e olha que eu sou muito difícil de falar isso gente mas assim vai ter uma mudança drástica que eu não vou gostar eu vou ouvir falar porque tipo assim é bobo a gente fala mas é ruim a gente também vai falar é assim que funciona entendeu e gente num todo eu acho que é isso eu tentei explicar tudo mas é que nesse episódio teve muitas mudanças truncadas assim elas se sobrepuseram assim de uma forma muito louca então eu tentei explicar tipo do livro e da série o que eu gostei e o que eu não gostei enfim eu tentei fazer essa mescla toda mas espero que vocês tenham entendido espero que vocês tenham gostado desse vídeo também eu tento fazer o mais detalhado possível e trazer o máximo de informações possíveis de diferenças né que eu sei que muita gente lê os livros há muito tempo e que isso é mega importante então espero que vocês tenham gostado deixa aqui sugestões também para os próximos episódios o que vocês gostariam de ver o que vocês querem ver mais aqui no canal e é isso se você ainda não viu meus vídeos de análise dos outros episódios eles estão aqui em cima para vocês e se você quiser ver os meus vídeos de vlog de leitura de Percy Jackson eles também estão aqui do lado tá bom e claro não esquece de se inscrever no canal é só clicar na bolinha e se inscrever no canal um beijo e até a próxima tchau